E aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais. E hoje nós aprenderemos como criar uma conta de pessoa jurídica no Nubank pelo aplicativo. No passo que eu vou ensinar aqui, eu já tenho uma conta normal e por ela eu consigo já acessar para pedir uma conta de pessoa jurídica. Mas também tem como sem precisar ser pela conta. Mas vamos lá, digamos que eu já estou na minha conta do Nubank, aí agora eu queria solicitar uma conta de pessoa jurídica, ou seja, para a empresa. Então, como é que eu faria? A primeira coisa que eu vou fazer é clicar no seu ícone, vai descer as opções e clicar na opção pedir conta jurídica, ou pessoa jurídica, né? Feito isso, vai prestar aqui a mensagem, né? Falando. Você vai clicar no botãozinho pedir conta PJ. E aí, clicar em continuar. Depois vai digitar o seu CNPJ. Então, digita aqui o seu CNPJ e avance. Depois ele vai confirmar e depois de verificado, ele vai dizer as suas informações. Então, basta eu avançar, clicar em começar e preencher mais algumas informações. Por exemplo, essa é a razão social da sua empresa, aí no caso se for, só cair em sim e continuar. Depois ele vai pedir o seu e-mail da conta pessoa jurídica. Então, eu vou digitar aqui o meu e-mail e avançar também. Depois ele vai solicitar o número de telefone da sua conta jurídica. Então, eu vou confirmar, avançar. Vai pedir o endereço, depois vai preencher o seu endereço, avançar. E ele vai perguntar o seguinte, qual perfil descreve melhor a sua atuação no seu CNPJ. No meu caso aqui, eu vou colocar assim, prestador de serviços ou autônomo, beleza? Então, vou marcar aqui e avançar. Ele vai perguntar qual é o tipo de sua empresa. No meu caso aqui, é LTDA, beleza? Se eu só fosse outra, eu só cair em outra e preencher outras informações. Só que como a grande maioria das empresas são LTDA, entendeu? Você vai marcar e avançar. Se você fosse um MEI, por exemplo, vai ter que ser outro tipo de empresa, beleza? Então, vou avançar. Ele vai perguntar qual é a média de faturamento da sua empresa. Então, no caso aqui, você vai verificar qual é o que se enquadra na sua situação e depois avançar. Ele vai perguntar qual é a data de abertura. No caso aqui, ele já conseguiu puxar do sistema qual vai ser a data da sua abertura. Mas se fosse outra, não fosse a atual aí que está escrita aí, então eu só vou colocar outra data de preencher. No meu caso, essa que está aqui, então eu vou clicar em avançar. Beleza! Feito isso, ele pergunta qual é a sua atividade econômica principal da sua empresa. No meu caso aqui, como também já na minha própria empresa, eu já descrevi, ele já vai dar aqui qual é. No meu caso, é só clicar em marcar e avançar, beleza? Então, pronto! Feito isso, ele vai solicitar para você criar uma senha de oito dígitos. Que no caso, pode ser uma mistura de caracteres alfanuméricos com numéricos, beleza? Então, vou colocar aqui, vou avançar. E depois, ele vai pedir uma senha de quatro números. Então, eu vou criar a senha de quatro números e vou clicar em avançar. Vai pedir novamente a mesma senha de quatro dígitos. E pronto! Ele conseguiu criar para você a sua conta de pessoa jurídica, já com a agência e o número da conta. Então, tá aí, pessoal. É assim que você consegue criar uma conta de pessoa jurídica. Fácil e rápido pelo Nubank. Então, qualquer dúvida, mande nos comentários. Se gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E, obviamente, para acompanhar mais dicas como esta, é só se inscrever no canal. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou!